Hermes e Renato orgulhosamente apresentam Área 51 Piscinão de Ramos, Rio de Janeiro, Argentina No domingo de sol, um grupo de farofeiros embalados pelo álcool, caipirinha e outras coisas mais chegam ao piscinão de Ramos Era um domingo né, domingo já sabe né É lei de curtir na praia né Tomar cerveja, caipirinha Fazer outras milongas mais com a galera lá do complexo, tá ligado? Desceu todo mundo direto pra lá A chegada dos farofeiros no piscinão notada por todos os banistas, que fazem uma balbúrdia e muito tumulto Faz sete anos que eu venho na praia com a minha família Mas dois anos pra cá isso tem se tornado um caos Todo final de semana esses farofeiros vêm pro litoral com seus cachorros, suas churrasqueiras Suas bebidas, suas batidas, seus biscoitos e seus cocôs e causam um tremendo caos E foi exatamente isso que aconteceu Um caos, os farofeiros começam a entrar na água causando um tremendo tumulto e uma tremenda sujeira Lata de cerveja, garrafa d'água, pacote de biscoito, fralda suja, cocô, palito, picolé O que antes eram apenas utensílios utilizados pela farofeiros Se transformou em um enorme entulho de lixo e sujeira Bom, a gente traz churrasqueira, biscoito, tudo que tem direito Porque a gente quer transformar pra nossa casa, né? Pra gente sair bem à vontade mesmo Mas a gente olha pra tudo quanto é lado Não vem nenhuma lata de lixo, pô Também tem água pra caramba no mar A gente joga tudo lá mesmo No meio da confusão, o entulho de sujeira vai se tornando cada vez maior O caos é incessante Eu tava nadando e de repente me encontrei no meio do lixo que os farofeiros causaram Eu não acreditei quando comecei a ver aquilo se mexer Os farofeiros se divertem no meio do lixo e da água Mas de repente, aquele monte de lata de cerveja, garrafa d'água, pacote de biscoito, foda suja, cocô e palito de picolé Se transformam em um terrível monstro Eu já tinha comido, bebido, à vontade Tava tudo pronto pra eu dar uma cagadinha feroz Dá uma... Tranquilo lá na água, né? Don't speak Porra, de repente eu vi um monte de entulho se mexer do meu lado, cumpadi Porra, foi sinistro aí Eu fiquei desesperado, mané Moço Foi foda Descontrolado o violento, ele charenta o monstro sedento À procura de resto de churrasco, cocô, latinha de cerveja Aterroriza os banhistas que saem desesperados à procura de refúgio Mas o pior ainda estava por vir Eu fui pra praia com a minha família Deixei ela solta, sem a malda e fui tomada de uma cerveja Quando eu vi, ela tava fazendo cocô E aquele monstro lixarento ia em direção a ela A mini farofeira cagava tranquilamente, não se dando conta do perigo que arrondava Os banhistas gritavam, mas nada poderia interromper aquele monstro, monstruoso, monstruento Eu pensei que seria a última vez que eu veria minha filha Mas felizmente existem heróis no mundo O corpo lento e chechelento monstro parte furiosamente em direção a uma pobre cagona Quando de repente um gari impede o ataque Eu andava recolhendo lixo, fazendo o meu trabalho de todo dia De repente eu vi aquela montoeira de lixo, né E não pensei duas vezes Eu fui lá e peguei o lixo Eu só tava fazendo o meu trabalho Já caí bem e saindo como herói Desesperado, o monstro tenta se livrar do latão e da vassoura Em vão E o simples fato de o gari estar fazendo o seu trabalho O transformou no herói do dia E aquele domingo ficou marcado na mente daqueles banhistas Que presenciavam o heroísmo daquele bendito gari de meu Deus O que você acha 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 que